Os Estados Unidos vão pôr termo às exigências de vacinação contra a Covid-19 para os viajantes internacionais e para os canadianos na fronteira terrestre a partir da próxima semana, anunciaram as autoridades na segunda-feira, 1 de maio. Até ao final do dia 11 do presente mês, os passageiros aéreos internacionais, os funcionários federais e os prestadores de serviços federais deixam de ter de apresentar prova de vacinação contra a Covid-19, informou a Casa Branca em comunicado. Os nossos requisitos de vacinação contra a Covid-19 reforçaram a vacinação em todo o país e a nossa campanha de vacinação mais alargada salvou milhões de vidas, lê-se no comunicado. Embora a vacinação continue a ser uma das ferramentas mais importantes para promover a saúde e a segurança dos funcionários e promover a eficiência dos locais de trabalho, estamos agora numa fase diferente da nossa resposta quando essas medidas não são mais necessárias. De acordo com o congressista-democrata Brian Higgins, cujo distrito abrange Buffalo e Niagara Falls, em Nova Iorque, ao longo da fronteira canadiana, a exigência da vacina à Covid-19 também passa a ser suspensa para os canadianos que desejam viajar para os Estados Unidos, através da fronteira terrestre, a partir de 11 de maio. O Canadá pôs fim à exigência de prova de vacinação contra a Covid-19 para todos os viajantes que entram no país por via aérea ou através da fronteira terrestre, no passado mês de outubro.